E aí galerinha do YouTube, beleza? O cliente tá reclamando que se ela tá travando, qual o problema dele tá travando, ok? Vamos acompanhar Olha, ele travou, tá vendo? Não funciona nada, tela travada, você aperta aqui, ele só faz isso, não sai, não mexe nada, tá vendo? Não dá comando nenhum, pra você sair da tela Vai tirando a manha, pra não quebrar o display, tá vendo? Ok, ó E aí galera, já abriu o aparelho Agora vamos verificar o motivo dele tá travando Vamos ver se tem algum ponto de oxidação Eu vejo aqui que aqui tá bastante com marca de oxidação, ó Não sei se vocês conseguem ver E assim, ó Tá preto, tá vendo? Ó Bastante oxidação aqui, ó Tá vendo, ó? E aí galera, então os processadores, tá vendo? Processadores encolados Mas eu fiz um vídeo anterior aí Que a galera tava questionando Que porque eu não mostrei o aparelho ligando Porque eu lavei e não mostrei Veja Então vamos Vamos observar se não tem nenhum periférico Aqui, ok Ó Pra quem deixou os comentários aí Falando Que Por que eu não mostrei Olha lá Aí vamos lavar Tá vendo? Um beijo, ó Olha lá a placa toda Tá vendo? Ó Vendo aí a galera Tá vendo? Ó Prendam galera Isso aqui você não acha qualquer curso não Galera 20 anos que eu mexo com isso aqui, ó Sei muito bem o que eu tô fazendo Desafio qualquer um aí Se tiver com a placa oxidada Se quiser fazer Sabe o que eu faço Mostra Tá vendo? Bem lavadinha Qual o processo agora? E pra água galera Água corrente Vamos E aí galera Já tô aqui Vamos lavar Água corrente Ó Isso aí vai ser a água Aí galera Água à vontade, ó Não sei se ele vai ligar não Mas eu tenho certeza Porque isso aqui Eu já faço há muito tempo Achando que o que aprendi lá no cursozinho Bota uma luva Uma luvia na mão Uma pulseirinha antistática E aprendi a pegar um óculos Pra pedir botar na banheirazinha Pra desoxidar Achando que tá bafando Calma aí, ó Aqui eu garanto Ó Aqui Eu garanto Aí galera Já se passaram a hora Tá vendo? A placa está secando Aqui na parte Na base do ferro De solda Tá vendo? Como eu te falei Como eu falei pra vocês Vou pegar ela Vamos observar ela Pra ver como é que tá essa placa Ó galera Você pode olhar aí Que depois que Que ela sai Tá vendo? Ela sai novinha Show de bola Se nenhuma gota de água Já tinha feito um vídeo Fazendo isso aí Galera Só que a galera Tava questionando Dizendo que eu Que não viu o aparelho ligando Que eu botei na água Mas ninguém viu o aparelho ligando Então pronto Se eu coloquei na água E vamos ver Se ele vai ligar Põe a blindagem no lugar Galera relembrando Quando fizer isso Tem que secar a placa Bastante Pode ficar resíduo de água Ok Aí galera Tirei o aparelho da base Já fiz a montagem aqui Da placa Tá vendo? Vamos ver se ele liga Ó Vibrou Ligou Tá vendo galera? Ele ligando Vamos ver se ele vai ficar Naquela mesma função Parando Ó Ó E o cara falava Que travava Ó Já tá abrindo a tela Já não tá aparecendo Aquelas letrinhas do lado aqui Lembra quando ele tava nessa tela Ficava um bocado de nome aqui Uma letrinha aí Já parou Já não tá mais travando Show de bola Show de bola Serviço concluído Galera Dá aquele likezinho aí Ok Ajuda o canal a crescer aí Que tem muita dica boa pra vocês aí Que vocês não aprendem em curso Que eu vou tá passando pra vocês aí Fui Tchau Tchau Tchau